Encerra em 17 de novembro o prazo para o cadastramento biométrico em Rolândia. O prazo também vale para os eleitores que não moram mais na cidade ou estão em outro país. Quem não regularizar a situação terá o título cancelado e ficará sujeito a sanções previstas em lei. A revisão biométrica é obrigatória para todos os eleitores aqui de Rolândia. Então todo mundo que tirou seu título eleitoral aqui em Rolândia é obrigatório passar pela revisão com a biometria. E se eles não estiverem aqui em Rolândia durante esse período que começou no dia 12 de junho e vai até 17 de novembro. E eles terão que vir depois ou por exemplo se tiver no exterior e não vier durante esse período transferir para fora. Porque quem não passar nesse período do dia 12 de junho a 17 de novembro terão seu título cancelado. Então o que acontece? A pessoa se ela tiver morando em outra cidade ela que vá até o cartório eleitoral da cidade onde está morando agora e vai fazer a transferência para lá. Mas que faça nesse período nosso da revisão porque senão ela vai ter o título cancelado. Quem não conseguir vir até o prazo deve fazer a transferência para o local onde mora. Já o eleitor que mora em outro país deve procurar a embaixada ou consulado e regularizar a situação. Ele também tem que transferir seu título eleitoral para fora do país. Então ele vai procurar embaixada ou consulado e vai transferir o título para lá. Aí a obrigação dele de votar só vai ser de quatro em quatro anos para eleições presidenciais. Caso ele não faça essa transferência do título para o exterior ele terá o seu título cancelado. Então quem não está aqui ou transfere para onde está ou tenta passar aqui durante esse período nosso que vai estar acontecendo a revisão aqui. Ô Mário, e relembrando aí para a população quais são os documentos necessários para fazer a biometria? Olha, o comprovante de residência, CPF, título antigo e documento oficial com foto. Pode ser RG, carteira do trabalho, carteira de motorista caso não seja o primeiro título. Lembrando que o primeiro título também para eleitores com idade entre 18 e 45 anos é necessário também trazer o certificado de alistamento militar. Esses são os documentos necessários. Então que todo mundo compareça. Nós estamos atendendo segunda a sexta, das nove da manhã às seis da tarde. Temos a opção da pessoa vir direta ou ainda fazer o seu agendamento pelo site do tribunal. Quem faz agora a biometria está evitando maior espera e filas no prazo final. Então, o período para que a pessoa que tenha o título aqui de Rolândia, que o seu título eleitoral é daqui, é de 12 de junho a 17 de novembro. Se não passarem pela revisão aqui em Rolândia ou transferirem para outro lugar, terão seu título cancelado. Qualquer dúvida pode ligar aqui no 3255 1416. De umaỉa ou do dia 6. Veja o show. Minha��la. Minha Guerra. Minha Guerra.